Fim de semana a caixinha tá truando Só rola funk, oi do comando Olhei pra ela, sinto inspiração Como é linda a favela do caldeirão Por melhoria e pela emoção E todo dia faço essa oração Soldado do comando, nunca tô sozinho Quem anda comigo hoje e noite é Cristo Tô sem colete, mas meu corpo tá brindado Pois tem um anjo que caminha do meu lado Soldado do comando, nunca tô sozinho Quem anda comigo hoje e noite é Cristo Tô sem colete, mas meu corpo tá brindado Pois tem um anjo que caminha do meu lado Pois tem um anjo que caminha do meu lado Tô sem colete, mas meu corpo tá brindado Tram, mas meu corpo tá brindado E o seu corpo tá brindado